Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas e já vou adiantar a vocês. São notícias muito quentes, notícias de reviravolta. Já deixa aí o seu like que ajuda bastante no engajamento do vídeo aqui na plataforma. E quero também pedir a você que ainda não for inscrito em nosso canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações que assim toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Agora vamos às notícias. Balacho de valores, o amor que odeia, o não preconceito que discrimina. Por falar em tudo isso, nós temos esse seguinte caso que eu acho bastante emblemático do ódio do bem. Depois de denunciar a censura imposta no Brasil, o jornalista Glenn Greenwald e seu marido, Davi Miranda, deputado federal, era pelo PSOL, né? Ele era do PSOL, exato. Foram alvos, vejam só, senhoras e senhores, põe a mão no chão, foram alvos de ataques homofóbicos nas redes sociais. O empresário Leandro Ruschel chegou a criticar a postura de todos que praticaram a homofobia, abro aspas, vejam o nível de ódio direcionado ao Glenn pela esquerda, por ter feito um programa em inglês expondo a escalada da censura e da perseguição política no Brasil. Fecho, aspas. O jornalista até respondeu a publicação do empresário e defendeu o marido que está na UTI desde o ano passado devido à infecção gastrointestinal. Abro aspas. E mundos e sociopatas passaram a noite atacando o Davi ou usando a crise de saúde para me atacar. Isso é sub-humano. Fecho aspas. As mesmas pessoas que dizem que o amor venceu, né, as mesmas pessoas atacaram uma pessoa enferma para atingir outra. E aí, Daisy, e esse ódio do bem? Só para quem não está acompanhando, Glenn Greenwald é o dono do Intercept, que no Intercept Brasil ele virou o ícone do progressismo, das pessoas mais à esquerda, porque ele fez a famosa vaza jato. E a vaza jato, ela foi, é uma grande vitória para a esquerda. Mas o Glenn Greenwald, ele se portou como um jornalista. Ele falou, bom, tem que ter liberdade de expressão para mim, tem que ter liberdade de expressão para o outro. E quando ele fez essas críticas, ele passou a ser atacado pela própria esquerda. E os jornalistas de esquerda passaram a chamá-lo de garota de recados, garota de recados do dono do Twitter. E aí foi um show de homofobia. Mas aí essa homofobia do pessoal do amor venceu. Daisy. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos os colegas aqui. Começa a tarde com uma notícia de embrulhar o estômago, né? Eu acho que a pacificação social tão prometida pela esquerda, ela foi para o buraco, né? Isso é nítido desde o segundo discurso do presidente eleito na Avenida Paulista, quando ele fez muito bem uma diferenciação que conversa muito bem com a esquerda, que é o ódio e o amor, a verdade e a mentira, sempre dividindo ainda mais a sociedade, né? Eu tenho lá as minhas restrições em relação ao Glenn, mas eu não sei de onde que tiraram que a esquerda sempre colaborou com a imprensa. O presidente Lula, no primeiro mandato dele, ele conversou por muito tempo com a imprensa somente por escrito. Então tinha que mandar um e-mail para ele responder as perguntas. Não é que ele participava o tempo todo de debates e estava aberto a livres perguntas. Para quem não lembra, há mais ou menos 15 anos, 15, 16 anos, o Larry Rotter, jornalista do New York Times, foi expulso do Brasil justamente por criticar o presidente Lula. É também a esquerda que fala... Bem lembrado, bem lembrado. Nunca antes na história desse país um jornalista tinha sido expulso por criticar uma autoridade. Exatamente, e aí é aquilo que a gente sempre fala, a história vai se repetindo, e aí agora a gente vê tudo isso acontecendo de novo por uma crítica. O que acontece? A gente tem que ter uma delimitação quando esse tipo de coisa ocorre do que é a liberdade de expressão e do que é o discurso do ódio. Tu não pode atacar uma pessoa desse jeito, tu não pode atacar o particular dela por causa da profissão dela. Isso que estão fazendo com o Glenn, eu repito, eu tenho todos os questionamentos em relação a algumas posturas dele, mas isso chega a ser desumano. Ele vai numa pessoa que para ele é muito cara, que está doente, que está na UTI há quase um ano para atacá-lo. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo numa sociedade que não se preocupa mais com o outro e parece que o único objetivo é aniquilar quem pensa diferente. Então, é bizarro isso que tem acontecido e eu reitero o ponto inicial, a pacificação social prometida pela esquerda, ela foi para o buraco. Exatamente, e só me retificando aqui, isso nunca aconteceu na história do país, do Brasil redemocratizado. Foi a primeira vez. Coronel Telhada, essa frente ampla pela democracia, ela é na verdade a traseira ampla do opositor? Como é que funciona isso? Pois é, Pavinato, infelizmente nós vemos atitudes desse jeito. Em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Essa postura que estão adotando contra o Glenn é uma postura que é típica de esquerda, né? É uma postura que ela não pega a situação, a parte profissional, ela vai direto no indivíduo, vai direto na pessoa, para agredir, para ofender, para arrebentar a pessoa. Isso é típico da esquerda. Aliás, mau caráter tem em todo lugar, não é só na esquerda, na direita, mau caráter tem em todo lugar. E as pessoas aproveitam essa situação na rede social, que infelizmente o covarde acaba se prevalecendo, porque ele pode falar, está escondido atrás de uma tela de computador, atrás de um telefone. Ele não é obrigado a se apresentar, mostrar o rosto para falar. Então os covardes gostam dessa situação porque deitam e rolam, né? Agora, é interessante o que está acontecendo, né? O Glenn, que já foi o herói da esquerda, né? Quando ele atacava fortemente o governo Bolsonaro, que era uma das pessoas mais queridas aí, ditas como uma pessoa que falava a verdade. Agora, simplesmente porque ele continua o seu serviço, ele notou que muita coisa errada está acontecendo no atual governo e se manifestou. E hoje, aos 16 dias desse governo, nós temos esse jornalista sendo arrebentado, bem como um deputado federal também, que passa por uma situação grave de saúde, sendo desrespeitado e arrebentado na rede social. Essa é a maneira esquerda de se manifestar. Infelizmente, aí a gente só pode falar alguma coisa para as pessoas que apoiaram esse governo e que estão percebendo que cometeram um grave erro, porque pagarão muito caro por tudo que está acontecendo. Muitos jornalistas já estão acordando nesse aspecto. Eu digo e repito, infelizmente, hoje a Jovem Pan, eu creio que ela é a última trincheira da verdadeira democracia de pessoas que se apresentam aqui para colocar o seu ponto de vista, se arriscando, inclusive, a sofrerem uma repressão muito grande. É uma coisa que está assustadora no país. Na República Socialista Brasileira, instalada dia 1º de janeiro, nós vemos que o direito da liberdade e de expressão não existe mais. E todo cidadão que se manifesta está sofrendo uma repressão muito grande. E agora também, isso é público na imprensa. O jornalista que se manifesta contra o que o governo ou as pessoas que estão no governo acham que é certa, sofre a represália do povo e sofrerá com certeza do governo. Para essas pessoas, eu só posso mandar um recado. Faz o L. O Bissoli, você acha que vai ter alguma consequência jurídica relevante desses que atacaram o Glenn ou vai ficar elas por elas, vai chegar ao meio termo valendo lembrar que a lei endureceu esse tipo de comentário na última semana. A lei foi alterada e a injúria racial passou a responder por um crime mais grave do que roubo até. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos que nos assistem nessa segunda-feira, início de semana, com um tema tão polêmico já que chega. Mas um tema necessário. Necessário porque, como o Pavinato muito bem lembrou, recentemente, esse tipo de discriminação, esse tipo de crime, sim, é tipificado como crime, esse tipo de atitude, foi equiparado aos crimes mais graves do nosso Código Penal. Inclusive, trazendo lá questões de imprescritibilidade, impossibilidade de pagamento de fiança, dentre outras questões. Então, isso tem que ser apurado prontamente, Pavinato, não só porque agora fala-se uma crítica à esquerda ou é criticado pela esquerda, que isso deve ser deixado de lado. Isso tem que ser apurado como se fosse feito por qualquer outra pessoa em qualquer outro momento do país. Nós temos leis rigorosas e cada vez mais rigorosas nesse sentido. Nós temos decisões do STF, por grande maioria ou algumas por unanimidade, equiparando esse tipo de crime como crimes dos crimes da pior espécie que nós temos no Código Penal. E isso precisa ser também trazido agora à discussão. Ah, mas se agora fala quem me interessa ou quem não interessa, é aí que nós vamos entender a tal da história da narrativa, né? Se ela funciona só quando atende ao que eu quero ou se ela funciona absolutamente para todos. Ou se a famosa história, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. É isso que nós vamos observar. E faço uma observação. Pavinato, que é um brilhante jurista e advogado, além de apresentador, como vocês veem com essas composições maravilhosas que ele inicia os programas... E dançarino de mambo. O criminoso do deboche. Sempre observou muito bem a questão da importância de você manter a sua coerência em relação a alguns assuntos jurídicos. Claro que a evolução é possível. Nós estamos falando de uma ciência humana, não é uma ciência exata ao direito. Então, a evolução é permitida. Com o tempo, a gente pode buscar outros elementos, outras influências jurídicas e avançar nesse raciocínio. Mas, abrindo a verdade, é que nesse pouco tempo entre os últimos acontecimentos nacionais que envolveram o senhor Glenn e os atuais, são críticas dele em relação ao judiciário e ao Ministério Público em excessos. Então, a gente teve, num determinado momento, ele criticando a questão da Lava Jato com a questão da Vaza Jato, que foi assim intitulada. E agora vem e critica também o judiciário em relação a decisões que ele entende que estão aí tirando das pessoas até a liberdade de expressão, a livre opinião, enfim. Então, eu acho que isso traz uma coerência para a Vinato. Coerência em que sentido? Não é só porque agora aqueles usam do seu poder para perseguir ou para atacar ou para inibir aqueles que eu gostaria que fossem realmente calados que eu vou ficar defendendo esse tipo de conduta. Então, acho que acerta o Glenn em fazer a sua crítica lá atrás e fazer a crítica nesse momento. Se isso será comprovado, se ele tem os elementos necessários para trazer, nós vamos entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente do seu posicionamento, não pode ter uma pessoa a ele ligada que nem tenha a ver com a notícia ou com o posicionamento atacado num momento como esse. E aproveito aqui para registrar também a minha repúdia essa semana, quando do falecimento da esposa do ministro Barroso, do STF, os ataques de ódio que ele recebeu em relação a esse momento muito difícil que qualquer pessoa passa, que é o falecimento de um ente. Então, ministro Barroso, meus sentimentos pelo falecimento da sua esposa e minha repúdia a todos aqueles que aproveitaram desse momento para fazer ataques pessoais à sua pessoa. Aí esses cambalacheiros vêm depois e falam, não, eu sou pacífico, eu sou pacífico, você lê o que eles escrevem na rede social, você fala, você é capaz de matar um na rua. Exato. Porque daí você é um covardão também, né? É aquela coisa do Bezerra da Silva, né? Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Já deixa também o seu like, você que ainda não deixou. Deixa aí a sua opinião, o que vocês acharam. E agora comprova, senador, rebate, governo federal e reforça a necessidade de afastamento de Dino. É, meus amigos, tem uma pausa para vocês lerem isso daí. A batata está assando, né? Não vamos esperar que as coisas vão ficar assim, do jeito que está, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda nesses dias que se ocorrerão até a votação do Senado, né? Vai ter muita coisa acontecendo. Muitas notícias quentes. Pausa e leia isso daí. Eu não vou ler aqui, mas vocês dão uma pausazinha aí e leiam. E essa aqui. Eduardo Cunha entra na polêmica dos cartões corporativos e silencia PT com sugestão ameaçadora. Rapaz, deixa aí o seu comentário. Eu vou soltar a parte 2 disso aqui agora. Olha isso daí. Olha isso daí, galera. Dê uma pausinha e dá uma lida. O que vocês acharam? O que vocês estão achando dessa novela? Será que essa novela do atual governo vai durar os 4 anos, mano? Porque no governo do Bolsonaro foi 4 anos muito difícil, né? Teve também a questão da pandemia aí. Mas esse tipo de coisa aí aconteceu durante os 4 anos. Muita polêmica, muita reviravolta. Mas deixa aí o seu comentário que vocês estão achando de tudo isso. E eu quero pedir a você que ainda não for inscrito em nosso canal. Se inscreva em nosso canal se você curte esse tipo de conteúdo. Que assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado na mesma hora aí no seu celular. Ou no seu aparelho aí de computador, né? E não saia do vídeo sem deixar o like também. Porque o seu like vai ajudar bastante no engajamento do vídeo aqui na plataforma, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.